Música Sente-se por gentileza, por favor Por favor, pegue a sua Bíblia e vamos abrir em Gênesis Nós vamos ler do capítulo 15, do 1 até o 21 hoje E tem um porquê Na verdade eu devo me concentrar mais na primeira parte Mas é muito importante que a gente leia tudo Para que você, inclusive que já ouviu outras mensagens Vai ver que tudo isso que foi dito aqui Foi rigorosamente cumprido pelo Senhor Gênesis 15 Depois dessas coisas o Senhor falou a Abrão numa visão Não tenha medo, Abrão Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa Mas Abrão perguntou, ó soberano Senhor Que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possui ele ézer de Damasco E acrescentou, tu não me deste filho algum? Um servo da minha casa será o meu herdeiro Você vê que ele afirma Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta Seu herdeiro não será esse O filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro Levando-o para fora da tenda Disse-lhe Olhe para o céu Conte as estrelas Se é que pode contá-las E prosseguiu Assim será a sua descendência Abrão creu No Senhor E isso lhe foi acreditado como justiça Disse-lhe ainda Eu sou o Senhor O que eu tirei de Ur dos Caldeus Para dar-lhe esta terra Como herança Perguntou-lhe a Abrão Ó soberano Senhor Como posso saber Que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor Traga-me um anuvilho macabro Um carneiro Todo de três anos de vida E também uma rolinha E um pombinho Abrão trouxe todos os seus animais Cortou-os ao meio Colocou cada metade em frente a outra As aves Porém ele não cortou Nisso aves de rapina Começaram a descer Sobre os cadáveres Mas Abraão as enxotava Ao pôr do sol Abraão foi tomado de sono profundo E eis que vieram sobre ele Trevas densas e apavorantes Então o Senhor lhe disse Saiba Que os seus descendentes Serão estrangeiros Numa terra Que não Lhes pertencerá Onde também Serão escravizados E oprimidos Por quatrocentos Quatrocentos anos É uma cifra arredondada Dos quatrocentos e trinta Do Egito Mas eu castigarei a nação A quem servirão Como escravos E depois de tudo Sairão Com muitos bens Você porém irá em paz De seus antepassados A seus antepassados E será sepultada Em boa velhice Na quarta geração Seus descendentes Voltarão para cá Porque a maldade Dos amorreus Ainda não atingiu A medida completa Depois que o sol se pôs E veio a escuridão Eis que um fogareiro Esfumaçante Com uma tocha Sedza Passou por entre Os pedaços Dos animais Naquele dia O Senhor fez A seguinte Aliança Com Abrão Aos seus descendentes Dei esta terra Desde o ribeiro Do Egito Até o grande rio Eufrates A terra dos queneus Dos quenezeus Dos cadmoneus Dos hititas Dos ferezeus Dos refains Desculpe Dos amorreus Dos cananeus Dos girgazeus E dos jebuzeus Ok Aqui O Senhor chega a Abraão Diz a ele Abraão Isso não foi por acaso Não está escrito aqui Mas creio eu Penso Analisando Que foi Nessa Nessa direção As coisas Estavam acontecendo Assim Pela resposta Pelo que Deus Falou e pela resposta De Abraão O diabo Tenta Todos Ele nunca Para de tentar Ele sempre Tem em mente Que uma hora Ele vai te vencer Deus tinha feito Uma promessa A ele E muito grande E Deus ia cumprir Como eu li até o final Tudo isso que nós lemos No capítulo Quinze De Gênesis Você Continuando Você vai ver O cumprimento De tudo A realização De tudo Nos detalhes Mas Estar na fila De espera Da vida Não é fácil Nós não gostamos Nem de ficar Muito tempo Aguardando Numa fila Ou sentado Num consultório Alguma coisa Ninguém gosta De esperar Não existe Essa pessoa Ela pode ser Até mais tolerante Mas Gostar De esperar Ninguém gosta E ele já estava Esperando Então certamente Ele estava sendo Bombardeado Por pensamentos E não poucos De que A espera Tinha sido Em vão Nada tinha Acontecido Deus tinha Lhe feito Uma promessa Mas a promessa Não se cumpriu E Deus Vendo Aquilo Penso Eu Por todo O acontecimento Vem e diz Não tenha Medo Por que Deus Diria isso? Se dentro Dele Não estivesse Esse sentimento Eu sou O seu escudo A sua proteção Grande vai ser A sua recompensa Então é mais ou menos Assim Você Está num momento De muita Chateação Você Esperou E esperou Que algo Acontecesse E tal E aquilo não chegou E você está ali Pensando E o diabo Te bombardeando É, está vendo? Deus não fez Não aconteceu nada Nada foi Nada fluiu Você viu E etc Mas aí Vem Deus E diz assim Ei, ei, ei O que é isso? Não temas Não é para ter medo não Eu sou seu escudo Quem te defende Quem te protege Quem te cuida Sou eu E grande vai ser A sua recompensa Por essa espera Cara O que é isso? Aí ele vem E responde assim Soberano O que me darás? Deus fala isso Para ele E ele responde Diferente O que me darás? Se continuo Sem filhos E o herdeiro Do que possui Ele é Ser de Damasco Que era um servo Que possivelmente Ele tinha Um escravo Ele devia ter comprado Na viagem dele Na saída de Arã E que se tornou O seu melhor Servo Que servia melhor E Era costume De homens Sem filhos Quando não tinha filhos Podiam Adotar Um escravo Um servo E colocá-lo Como mordomo Como administrador Dos bens E também Deixá-lo Como Herdeiro Então você vê Que Possivelmente Pela expressão Em que Ele usa aqui Ele afirma Talvez até Eu tivesse feito E acrescentou Tu não me deste Filho Algum E um Servo Da minha Casa Olha como Ele diz Será O meu Herdeiro Então ele fala Como alguém Que já Naquele Momento Apesar De ser E nós Vemos o tempo Todo esse Homem Manifestar A fé Nós Vemos que Nesse Momento É Havia Todo um Conflito Aqui E o senhor Disse Para ele Então o senhor Deu-lhe a seguinte Resposta Seu herdeiro Não vai ser Não será ele Esse Um filho Gerado por você Mes será seu herdeiro Você está muito Enganado O seu herdeiro Não é Eliezer Não é o escravo O seu herdeiro Vai ser gerado Por você Você está Enganado Porque quando uma coisa Começa a demorar Demais A sensação E o diabo Contribui Para isso Naturalmente É que Não vai acontecer E que é melhor Você criar Seus próprios Meios E começa Às vezes Até um Sentimento De decepção De revolta De chateação E tomando conta Da pessoa Nós vimos Que ele estava Chateado E ele falou Com É Afirmando Meu herdeiro Um servo Da Da minha casa É Tu não me deste Filho algum Um servo Da minha casa Será meu herdeiro O senhor falou Você está Enganado Quer dizer Eu não vou Ficar sem cumprir O que eu prometi Um servo Da sua casa Não será O seu herdeiro O seu herdeiro Não será um escravo O seu herdeiro Será alguém Gerado por você Aquilo que eu Prometi Aquilo que eu Prometi O senhor Lhe deu Garantia E isso tem Que entrar No teu espírito Porque quando A pessoa Está vivendo Um momento De espera E de dificuldade Ou as coisas Não Não atingiram O nível O ponto Que ela queria Ela já Começa A se Conformar Com menos Ou A se revoltar E trocar Os pés Pelas mãos E começa Já a criar Seus próprios Meios Quer dizer Não veio Filho O meu escravo Então Vai ser Meu herdeiro Pronto O meu escravo O meu O meu servo Eliezer Eliezer Vai ser Meu escravo Vai ser Meu herdeiro Ô Abraão Não é isso Que eu tenho Para você Não Até porque Todos que estão em Cristo São descendentes de Abraão E herdeiros Conforme a promessa Deus jamais Permitiria Que fôssemos Herdeiros Do escravo Você não é herdeiro Do escravo Você não é herdeiro Da escravidão Você não herdou Nada Da escravidão Nós não herdamos Nada Nada Vindo da escravidão Do pecado Daquilo que não é bom Mas sim Algo mandado Por Deus Perfeito Tuas vezes as pessoas Elas começam a se voltar Para aquela direção Oposta Que Deus Prometeu E aceitar Algo que vem Da escravidão Mas nós não somos Herdeiros da escravidão Nós somos de Abraão Que teve o filho Prometido Por Deus O filho Prometido Por Deus Porque se Ele Eliezer Tivesse se tornado Herdeiro Nós seríamos Herdeiros De escravidão Mas nós não somos Herdeiros da escravidão Mas da obra Perfeita De Deus Então isso tem que Entrar no entendimento De cada pessoa Que as vezes Se submete A situação A circunstância E aí Acaba Criando Seus próprios Meios E se voltando Para um lado Que é Escravidão Que não é Benção Que não é O que Deus Planejou Que não tem Nada a ver Com o que foi Planejado E projetado Jamais De jeito Algum E Se tem uma Coisa Que o diabo Trabalha É para Levar as Pessoas A tomar Decisões Direção Errada Ir contra O que Deus Prometeu Ir contra O que Deus Prometeu Isso é uma Verdade Porque Aqui Isso é tudo Atitude Desespero O meu escravo O meu servo Vai ser Meu herdeiro Se você Vira a página No capítulo 16 Agora A ideia Foi da Sara Pega Minha serva A escrava E deita Com ela E tem um filho Com ela Vou formar Família Por intermédio Dela Então você Vê que o ser Humano Toda vez Que ele Tenta Dar uma De Deus E não Espera Por Deus E não Confia 100% No trabalhar De Deus Ele Só se Mete Em coisas Que levam A escravidão Nunca Liberdade Pois Pois Não era Eliezer E nem O filho Dagar Porque Por mais Que Abraão Era livre Agar Era escrava E o que Deus Tinha Não Tinha Para 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 Todos E para Abraão E para Chegar Até Nós Não Não Provém O que Deus Tem Não provém De escravidão De maldição De fruto De homem Você está entendendo Ou não? Não Provém Não Provém O O Eliezer O escravo Comprado Bom Rapaz Bom Escravo Bom Servo Mas não É Ele não Seria o Herdeiro O Ismael Era filho Também Mas a mãe Era escrava Não é o filho Da escrava Não Nós não Herdamos Nada Vindo da escravidão Nada Nós não herdamos Nada da escravidão Isso significa Que Absolutamente Tudo Tudo que Deus faz Em nossas vidas Vem da mão dele Com perfeição Nada Nada Vem da escravidão De algo mundano Ou maldito Tudo vem da mão dele Trabalhado com perfeição Mas isso É pra quem espera por ele Porque quem não espera Acaba pegando Ele é zero Escravo Ou deitando com a escrava E fazendo um filho com ela A pessoa cansa Quando uma pessoa cansa De esperar por Deus Ela sempre faz isso Na vida dela Quando ela não Ela não quer mais Não, não Deus não vai fazer Deus não vai Ah, não vai Então aí O que é que ela faz? Dá o Eliezer aí mesmo Vai esse aqui mesmo É escravo Não Vai esse Deus disse Não será ele Dois tempos No próximo capítulo Ó a Sara Tendo uma ideia Ele cedendo A ideia da Sara E se deitando Com a escrava Abraão Não é isso Que eu tenho pra você Pois lá na frente Ele teve um problema Gigante Que ele teve que encarar Aquele problema E resolveu o problema Não foi bênção Ismael Não foi bênção Ele é zero Era bênção Como escravo Não como Filho adotado Então todas as vezes Que uma pessoa Cansa de esperar Por Deus O máximo Que ela vai pegar É um escravo Ou um filho Que parte Da escrava Ou seja Algo Que é todo ruim Ou algo Que é mais ou menos Bom Mas nunca Será perfeito Entendeu? Toda vez Quantas vezes Eu vi pessoas No desespero Na vida sentimental Se meter em encrenca Não quis esperar Por Deus Ah não Está demorando demais Eu mesmo vou arrumar Vai o Eliezer mesmo Vai esse aqui mesmo O Eliezer Foi comprado no caminho Não foi gerado Por Deus Não foi gerado Por Deus E assim Eu posso Abrir O leque E dar Dezenas De exemplos De pessoas Que se cansam De esperar Por Deus E hoje Estão amargando O Eliezer E o filho Dagar Alguns Estão só Com o Eliezer Uns Tem mais ou menos Ou é o filho Dagar Não tem Não chegaram ao filho Da promessa Porque cansaram De esperar E foram transformando Foram criando Seus próprios meios E toda vez Que uma pessoa Cria os seus meios O máximo Que ela pega É o Eliezer Que é o escravo E o filho Da escrava Ele não pega Nada mais que isso Ele pega Sua fruta De escravidão Coisa que Deus Não está lá E que nunca Será 100% Benção Na vida Dela Se é que vai ser Um pouquinho Benção Se é que vai ter Alguma benção Naquilo Mas o Isaac Não O Isaac Normalmente O Isaac Demora pra chegar Mas quando ele chega É perfeito O Isaac Demora pra chegar Isso é verdade O Eliezer não Está lá Está aqui Vem cá meu filho Vou te fazer de herdeiro mesmo Vai você mesmo Já que Deus Não faz nada por mim Vai tu Aí Bom Agora ele se convenceu Porque Deus falou pra ele Tá bom senhor Aí Sara Tem uma ideia Não Porque está demorando muito E eu tenho que formar Família rápido Pronto Pra ela Pra ela foi pior Do que foi pra Abraão Os dois Não foi benção pra ninguém Não foi benção Pra ela não foi Não foi nada Foi uma tribulação Já quando A H ficou sabendo Que estava grávida Já virou tribulação Na vida dela Tribulação Só problema Que ela pegou E na vida do Abraão Imagina A mulher brigando Com a serra Duas mulheres dentro de casa Que ele pega pra capar Aquela coisa terrível Imagina a posição Desse homem A problemática Uma mulher só De TPM É um problema Imagina duas E uma se sentindo Rejeitada Problema Pegou pra cabeça Mas tem gente Que vai lá e E pega o problema Ele vai lá e pega Por quê? Porque está esperando Estou esperando demais O Isaac O Isaac Normalmente Demora Mas o Isaac É filho da promessa É coisa perfeita Bem feita Vinda de Deus E não tem erro Você entende isso? Não tem erro Então Eu creio que Deus Quer que você Entenda muito bem Essa parte Se alguma coisa Ainda não chegou Não está do jeito Que você Gostaria Espera Deus lhe prometeu Deus vai cumprir E o que ele faz É Vem pra vida da gente Pra suprir Pra inundar Pra realizar Pra glorificar Pra surpreender Eu sempre digo Que os melhores Projetos de Deus São feitos em secreto Ainda que você Não esteja vendo Uma criança Se desenvolver No oculto Do útero Mas ela Está se desenvolvendo E todos os dias Suas células Se multiplicando Pra que ela Venha nascer Você pode não Estar vendo Mas se você Anda com Deus Tem um trabalhar Do céu Em teu favor Grande E perfeito Grande Depois que o senhor Disse isso Ele mandou Olhar pro céu Olha Tem um estudo Que diz Que é possível Ver cerca De oito mil Estrelas No céu Do oriente médio E acredita-se Como o senhor Fala aqui Que eu li Na quarta geração É Quando nós Quando nós Vimos aquela Passagem de êxodo Do povo Se multiplicando Acredita-se Que já Ali Havia Um Um Crescimento Ali E havia Um grande Crescimento E essa Explosão De descendentes De Abraão Deus cumpriu Abraão teve uma Velhice Maravilhosa Como nós Lemos Nós lemos O povo Eles chegaram A escravidão Sim no Egito Porque Porque Pecaram Contra Deus Mas o que Deus disse Eu vou Livrar E depois Ainda vou Tratar Duramente Com quem Fez isso Com eles E nós Vimos Olha o que Deus fez Com o Egito E o faraó Deus cumpriu Tudo E essa Terra Aqui O senhor Fez a aliança Com ele Diz Está vendo Todos esses Moradores Eu vou Dar Aos seus Descendentes Essa terra Eles vão Voltar Para cá E vão Possuir Aí nós Vemos lá Em Josué Ele falando Ele falando Antes de morrer Vocês sabem Que Deus Não deixou De cumprir Uma só Promessa Que ele Fez Ele cumpriu Com todas 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 as Promessas Tudo que você Você lê Aqui No capítulo 15 Que o senhor Falou Deus Cumpriu Em detalhes Deus Deu O filho Ele teve Uma boa Velhice Os descendentes Se multiplicaram E já Tentaram Acabar Com os judeus De tudo Quanto é Maneira Ainda vão Tentar Mas Mas Ninguém Pode Porque Deus Fez Uma promessa Não porque Eles Pecaram Muito Contra Deus Mas Deus Não se Esquece Do que Ele Falou Ele Preserva Por amor A uma promessa Que ele Fez A um Homem Deus Não se Esquece Do que Ele Prometeu Nunca Deus Esquece E ele Cumpre E cumpre Com perfeição Quando Ele terminou Essa parte Abraão Quando o senhor Acabou de falar Olha pro céu Vê se você pode Contar as estrelas Abraão Creu Isso Ele foi Acreditado Por justiça Quer dizer Ele creu Então ele Pôde viver A promessa Porque essa Justiça Significa Viver a promessa E ele Disse Pro senhor Senhor Aí o senhor Disse pra ele Eu te tirei Do ur dos caldeus Pra te dar Esta terra Como herança Ele tirou Lá de ur dos caldeus A mesma Coisa Você tem Que pensar Você acha Que Deus Teria tirado Abraão Lá Ele não Estava nem Falando de Arã Estava falando De antes Lá de ur Dos caldeus Quando Abraão Nem conhecia Esse Deus Quando Esse Deus Ainda era Desconhecido Era Deus Falando Eu te tirei Lá Sabe Ur dos caldeus Quando você Nem sabia Quem eu era Eu já Estava lá Trabalhando Pra realizar Essa coisa Grande Na tua vida E as vezes Muitos Não se dão Conta disso Deus te tirou Não sei Da onde De que situação De que sujeira De que pecado De que nível Baixo Eu não sei Pra que? Te tirou Vem te preservando Preservando A sua vida Talvez lá Quando você Estava no pecado Talvez você Não sei Talvez tenha Pessoas aqui Que tenha Descido O mais profundo Do pecado Mas Deus Cuidou De você Não deixou O diabo Tragar A tua alma Zelou E foi trazendo 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 Até que você O conhecesse De verdade E agora Que você O conhece Ele não vai Cumprir Com a promessa Deus te tirou De Ur dos caldeus Você nem sabia Que ele era Já estava Cuidando De você E agora Que você Já está No estado Mais avançado Ele não vai Cumprir O que prometeu Na tua vida Ei Minha gente Claro que vai Claro que vai O senhor Disse Eu te tirei De lá Pra dar Essa herança Pra você Deus te tirou Pra te colocar Num alto Nível Não Não Num baixo Num baixo Nível Pra tirar Pra te dar Isso aqui Tudo isso aqui Que você está vendo Então cada um Aqui sabe O que tem Esperado De Deus E Deus E Deus Continua Reafirmando Tudo que vai Fazer Na tua vida Que é coisa Grande Não tem nada De pequeno Nada Aí ele perguntou Pro senhor Senhor como posso Como posso Saber que tomarei posse Dela E o senhor pediu Uma oferta E quando o senhor pediu Ele pediu Especificou O que ele queria Um novilho Uma cabra E um carneiro Tudo de 3 anos Porque É a idade 3 anos 3 anos de vida Era a idade De maior Vigor Dos animais Sacrificiais Então a hora Que o animal Estava assim No auge Da vida O melhor Melhor fase Do animal O senhor pediu Pra ele Especificou Os animais E a idade Deles Então muitas Vezes É exatamente Isso Senhor como eu tomo Posse disso A promessa Foi feita Aí Deus Lhe pede Uma oferta Deus lhe pede Algo E ele Ele especifica Eu quero isso 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 E 3 anos Mas tem gente Que ele quer Ele troca Ele não quer dar Aquilo que Deus pediu Deus especificou Não só o que queria Como a idade Isso mostra Que Deus especifica O que ele quer de nós Ele fala O que ele quer As pessoas ouvem Acontece que Tem gente Que quer dar Aquilo que ele acha melhor Ele não pediu Um animal Animais De 2 anos Nem de 4 Pediu de 3 É pra dar 3 Ele não pediu Outro tipo de animal O que ele pediu Foi isso aqui Eu não vi Ele acaba O carneiro A rolinha O pombinho É isso aqui Que eu quero O senhor me dá Tem 3 Tem que ter 3 anos Os grandes aqui É a idade De maior vigor Deles É assim que eu quero É o que é de melhor Então Muitas vezes Quando chega Nesse ponto Aqui A pessoa viu Deus já Pronto Já garantiu Tá E você vai viver Aí a hora que Deus pede A oferta É muito pra Deus É muito Dar os animais Na melhor fase deles Os melhores E na melhor fase É difícil Isso aí você tem que abrir Na tua vida Em tudo Isso aí fala-se Nós vamos levar Pro lado De dinheiro Que tudo que é pra Deus É difícil Gasta-se horrores Mas pra Deus não Como eu disse Outro dia Teve um show Do Roberto Carlos No interior Num show O ingresso Mais barato Nos lugares Piores Ali mais distante A 500 reais O mais barato Menos 500 E O povo foi Fala por fé Tá pra Deus Fala por fé Tá pra Deus Tem gente que acha Que é demais Ele acha Tudo é demais Tudo é demais Aí ele não dizima Ele não oferta A vida dele não prospera Quando nós falamos Semeia no reino Ele tem dinheiro Pra tudo Ele tem dinheiro Pra tudo Que ele quer Mas pra Deus Ele não tem Tem gente que nem Pra comprar uma Bíblia Ele arruma dinheiro É caro Não dá Não dá pra comprar Pra vir na igreja Ele pode Ele desce Vai lá Não sei pra onde Vai pro litoral Vai não sei pra onde Viaja não sei pra onde Não tem problema Se vai de carro Vai de avião Vai não sei Não tem problema Tem dinheiro Mas pra vir pra igreja Eu tô gastando muito Ah Muito combustível Abastecendo muito Igreja é longe Ah é longe Isso é teu espírito Meu filho Tem que alimentar Cuidar do teu espírito A Bíblia A Bíblia A Bíblia Se custar 60 reais Pelo Deus Que coisa cara Que absurdo Mas dá uma saída Entra num boteco Pede uma porção Seja alguma coisa E você não deixa lá Menos de 100 reais Isso aí Se for Menos Lugazinho Mais barato Todo mundo sabe disso Mas quando é pra Deus Overtar Vai uns míseros troquinhos Dizimar Não dá E assim vai Vai pensando Aí levanta Uma pessoa que não conhece a Bíblia Dizem Ai Bíblia Mas a oferta da viúva A oferta da viúva Foi a menor Em valor Mas a maior Porque era tudo Que ela tinha Nunca use a oferta Da viúva Que você vai 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 com ela mesma Se esbofetear Ela mesma Responde Não Não Pra Deus é difícil Pra Deus não sobra Pra Deus Eu tô gastando muito Muita condução Muita isso Muita aquilo Muita aquilo É difícil E tempo pra Deus Arruma-se tempo Pra um monte de coisa Tem gente que é viciada Em internet É viciada Em computador É viciada Em um monte de coisa É viciada Em falar no telefone Se o celular Não tiver por perto Da fone Da ataque Cadê meu celular? Cadê meu celular? Meu Deus do céu Cadê meu celular? Fica desesperado Você não vê ele desesperado Cadê minha bíblia? Cadê minha bíblia? Cadê minha bíblia? Cadê minha bíblia? Gente Onde é que tá minha bíblia? A bíblia Você tava de ir pro culto Cadê a bíblia? A bíblia não E a bíblia é nova Tem página colada A minha é velha Tá rasgada até Porque é usada Tudo que a gente usa muito Porque é mais velha Porque não pega Então É Investir Em Deus Abrir mão de coisas Que não Acrescentam Que não tem relevância Nenhuma 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 Quantos que até hoje Transforma coisas Maravilhosas Em coisas ruins Até a A ceia de Natal Eu sempre falo isso Tem gente que na ceia de Natal Como eu ouvi alguém dizendo É capaz de brigar com a mãe Por causa de comida Tem estresse Tem estresse Vira um estresse Tudo Transforma-se as coisas Boas Em coisas ruins Então cada um de nós Tem que saber o que Deus quer Ele pediu Esses animais E pediu Que fossem de três anos Não é de dois Nem de quatro É assim que eu quero É pra me dar sim Então cada um sabe O que Deus quer Deus quer mais espiritualidade em você Mais Mais comprometimento Mais vida com ele Mais dedicação Que você pare Com algumas coisas Que você sabe Que ele já disse não Que você se dedique Mais a ele Porque cumprir na sua vida Ele vai cumprir Mas cada um tem que Tem que Tem que dar a Deus Aquilo que Deus está pedindo A ele Pra Abraão ele pediu isso aqui Cada um tem que saber O que é Que Deus está pedindo a ele Dê Dê Porque Deus vai cumprir na sua vida Mas tem coisa que realmente Fica ali Amarrada A promessa existe Mas ela fica parada Porque Deus está esperando mais Da pessoa Mas Quando Abraão ofereceu Esse sacrifício Aves de rapina Começaram a sobrevoar E isso é o que mais acontece Você se oferece a Deus E o mal quer roubar O mal o tempo todo Quer roubar teu sacrifício Isso significa roubar tua fé Tua esperança Tua força Teu ânimo Tua vida com Deus Tua comunhão com Deus Ele quer roubar O mal trabalho é só pra isso Pra matar Roubar e destruir Ele quer roubar E faça como Abraão Enxota Enxota as aves de rapina Da tua vida Tudo que você sabe Que está vindo Pra roubar o teu sacrifício Pra roubar as tuas vitórias Pra roubar as tuas bênçãos Pra roubar a tua fé Pra roubar a tua relação com Deus Afugenta da tua vida Afugenta Enxota Não deixe o mal roubar As coisas boas O que você tem feito O que Deus tem feito E etc Em nome de Jesus Amém Amém.